Canoas e Canoinhas Eles vêm daqui pertinho de Porto Alegre Praticamente o time da casa E Matheus e Rodrigo Lá de Florianópolis Santa Catarina Já estão ajustando os últimos detalhes Vamos lá galera, se embora E já vai começar E já começou E já é esse Já está 1x0 para Matheus e Rodrigo Contra Canoas e Canoinhas Vem Rodrigo agora para mais um saque Canoas espirrou um pouco a bola Canoinhas devolveu para ele Jogou para fora É 2x0 E segue o jogo Agora vem Buscando aquele saque com os pés Que a gente viu muito na Europa Mas acabou ficando na rede Você vai acompanhando aí Por todos os ângulos A transmissão aqui do desafio nas alturas Vem mais um saque aí Do Matheus Agora Canoinhas Conseguiu fazer o ataque Rodrigo devolveu para o Matheus Tirou o peso da bola Matheus Agora Canoinhas Conseguiu passar a bola Vem agora O Matheus E consegue passar mais uma 3x0 3x0 É a pontuação do jogo Começa muito bem a dupla do desafio nas alturas Aqui nas areias da praia de Atlântida Agora vem Canoinhas Levanta com o ombro Ficou difícil Agora para chegar Matheus e Rodrigo Vai direto na rede O que o juiz está marcando O que o juiz está marcando? O que o juiz está marcando? Vem agora Canoas para o saque Agora o saque é dele Saque forte de cabeça Pegou Rodrigo Agora vai Já vai chegando A 7x1 o jogo Agora Rodrigo Saca Direto na mesa E vem agora E vem agora Canoas Tentou ir com o peito Mas bateu ali Meio que no seu vácuo Espirrou a bola E agora Segue O Rodrigo no saque Vem Canoas Levanta para Canoinhas Não ficou muito bom o levantamento Teve que passar O pé Por cima da mesa Mas não conseguiu completar Você vai acompanhando aí Por todos os ângulos Agora De peito Canoas Vem agora Com os pés Rodrigo Belo ponto de Rodrigo Agora confirmando 10x1 é o placar do jogo Jogo muito bom Agora para Matheus e Rodrigo Vem abrindo uma bela vantagem Segue no saque Canoas Vem agora Espirrou um pouco a bola Ficou difícil para Rodrigo Mas conseguiu consertar de peito Vem Canoinhas Agora tentou O levantamento Foi lá no chão Para conseguir Fazer o levantamento Mas Agora Fecha O set É 12x1 Para Matheus e Rodrigo A dupla do desafio Nas alturas Domina O primeiro jogo Aqui na Praia de Atlântida Os atuais Quarto melhores Do mundo Fazem uma bela partida E ganham O primeiro set Olha Vem agora Numa bicicleta Sensacional Pontaço de Rodrigo Para garantir 1x0 Sensacional Rodrigo Aqui nas areias Aqui é permitido Aqui pode E ele consegue Agora vem Canoinhas Tentou o saque com o pé O primeiro saque Na verdade o Canoas Perdão Mas não conseguiu Agora talvez vai tentar Um saque Mais fraquinho de cabeça Agora vem Levanta Matheus Belo Belo ataque de Matheus Agora Igor Está me ouvindo? Diga lá Sabine Te ouço bem 2x1 Então agora Para Rodrigo e Matheus E uma curiosidade Viu Canoas Canoas e Canoinhas Já tentaram Ir duas vezes Jogar com uma Rodrigo e Matheus Lá no topo da Megatela Do Floripa Square As agendas ainda Não coincidiram De ter um jogo lá E eles poderem Ir para Santa Catarina Jogar Mas quem sabe Futuramente É a dupla Que pode estar com a gente Lá jogando No topo da Megatela Do Floripa Square Pai, filho Canoas e Canoinhas 4x1 Para Rodrigo e Matheus Nesse segundo sete Matheus decide Agora tirar o tênis Para jogar descalço Rodrigo já entrou Em quadra descalço Assim como ele jogou Ontem A categoria Individual masculina A princípio Ele queria jogar de tênis Inclusive falou Que ia jogar de tênis Mas logo depois Já desistiu do tênis E jogou toda a categoria Individual masculina Descalço Agora vem então Matheus de ombro Consegue fazer mais um ponto A dupla do desafio Das alturas Já vai muito bem 5x1 Vai se repetindo até agora Então o placar do primeiro sete Vai se encaminhando bem Para fazer o segundo sete Agora vem muito forte Esse saque Do Matheus E a gente torce Para que durante o ano Esse saque Começa a entrar Porque realmente A gente viu lá na Europa Que é muito efetivo Quando entra bem Esse saque Agora levantou bem Acabou se enrolando Agora Matheus e Rodrigo E é o segundo ponto De Canoas e Canoinhas É de bom Ah na verdade Então foi é de bom Então o placar do jogo É 5x2 Olha vem Agora vem Matheus e Rodrigo Para mais um belo ponto 6x2 Vão confirmando aí O favoritismo E vão fazendo Um belo jogo Uma recepção difícil Agora Rodrigo deixou espirrar Acabou passando Acabou passando Para o Matheus Já do outro lado Da quadra E não consegue Fazer o ponto Agora 6x3 É Canoinhas Que saca Mais uma vez Perdeu o primeiro saque Agora Vem Rodrigo Para um ataque forte Mas a bola É para fora Cano e Canoinhas Vão buscando Uma reação Agora No segundo sete Já vem com 6x4 A dupla Vai encostando São apenas 2 pontos De diferença Agora Igor Diga lá O Canoas e Canoinhas Eles tem grande Trajetória na areia Eles vêm do futebol Então jogar na areia Para eles Não é mistério nenhum Claro que o jogo muda Entre tecbol e futebol Mas já tem um pouco Da manha De se posicionar na areia Ah é verdade Sabine Ajuda muito É diferente A gente viu Agora um belo ponto Aí Numa bola Que salva O Matheus E o Rodrigo Ela vem de cima Ele consegue dar uma cabeçada Muito forte Muito comemorado Agora o placar de jogo É 8x4 Consegue abrir uma vantagem Matheus e Rodrigo Vai para o segundo serviço Agora Rodrigo Esse saque forte de cabeça Vem agora Canoas Tentou uma cabeçada Muito forte Mas não consegue 9x4 para Matheus e Rodrigo Que vão chegando Numa pontuação boa Numa pontuação confortável Para tentar buscar Mais um 7 Fechar por 2x0 E começar muito bem Essa caminhada Para chegar no Mundial Sabine É verdade Rodrigo e Matheus Já estiveram 2x2 no Mundial Na Polônia E na Alemanha Quarta melhor dupla do ano Durante 2 anos E são referência Aqui no Brasil E na América Latina Melhor dupla de Tecball Do Brasil Da atualidade Vamos seguir para mais um ano Para continuar Marcando história No Tecball E você acompanha tudo Aqui no canal Do Desafio nas Alturas Curte muito Curte muito Se você está gostando Desse conteúdo Compartilha com todo mundo E vamos lá Seguimos Daqui a pouco A gente atualiza A nossa meta de curtidas Mas temos que chegar A 100 mil curtidas Ainda hoje Rodrigo Está confortável Está feliz no jogo Dá até uma dançadinha Coisa que não acontece Quando o jogo é difícil Sabine A gente sabe bem 10x4 é a partir 11x4 11x4 agora Falta só um ponto Vem Rodrigo Para o saque Canoas Canoinhas devolve para ele Não consegue Fim de jogo Matheus e Rodrigo A dupla do Desafio Nas Alturas Ganham A primeira partida Da primeira etapa De Tecball Nas areias Da primeira etapa De Tecball No ano de 2023 E começam muito bem Essa caminhada Para ir por mais um ano Consecutivo Para o Mundial Tchau 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 Tchau